Glorificado e exaltado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, pela grande e finita misericórdia de Deus, chegamos até aqui no Santuário da Graça, onde Deus preparou para nós levarmos até você a Palavra de Deus. Com um prazer, com uma alegria no meu coração, eu cumprimento a lua do Cordeiro e a paz do Senhor. Amém? E a você de casa que está nos ouvindo, cumprimentamos a todos vocês com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui em Araguari, Minas Gerais, Avenida Bahia 309. Temos como pastor presidente, o pastor Osmar Cunha. Estamos felizes, estamos alegres, porque Deus nos tem abençoado. Às vezes você está assistindo esta live e está pensando, o que está acontecendo. Irmãos, é porque hoje o nosso sol passou hoje de alguma forma, por isso o nosso sol não está atento que nós fazemos este curso. Mas, de qualquer forma, Deus abençoa cada um de vocês. Deus abençoa cada um de vocês que está nos assistindo e é cada um que está aqui. Nós já vamos ouvir o peruinho que nós se mantinha. Aleluia! A gente estará louvando a Deus. E com certeza, creio, Deus está no nosso meio. Deus está no nosso meio. Para nos abençoar. Para nos dar vitória. Aleluia! 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 Dois dias de novo. Glória a Deus! Hoje nós estamos sem som e sem acompanhante. Mas Jesus está no nosso meio, né? Jesus está no nosso meio. O nosso irmão sonoplástico está ali cuidando do som. Aleluia! Trabalhando. Quinta-feira, nós estaremos aqui. Um pertinho, um chão. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus virá! Jesus virá! Ele intercede por Ti minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos. Jesus de todos. Deus a me salva e te abençoa. Deus a me salva e te abençoa. Oh, meu Deus a me salva e te abençoa. Perdendo a me salva e te abençoa. Deus 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 a me salva e te abençoa. Amém, Senhor. Paus nos responde sempre. Graças a Deus, é sonho. Nós estamos reivindicando o som da noite de Deus. Com o som das nossas vozes nós podemos andorar o baal Sanguele. Porque Ele é merecedor de toda louca e de toda glória e de todo louvor. E com uma desculpa que eu já fiz com a minha vida, não tinha nem som, era só da voz mesmo, a garganta. Um dia nós estávamos fazendo um culto, irmãos, no contato da glória de Deus. A gente já estava fazendo um culto num bairro e estava com uma caixa de som em crotão. E era ali, e de repente veio uma chuva, mas isso é chuva. Aí não fez nem tempo de conseguir com a caixa de som. E eu abri um bairro na chuva e nós ficamos lá, continuando louvando, bairro de chuva. E meu esposo começou a falar, falar, e eu falei, gente, mas assim se fosse olharmos, dava a impressão que ele estava doido. Eu falei, gente, é doidura. Esse homem pregando de bairro de chuva no bairro da chuva. E eu fiquei observando e falando, mas como que pode, né? Se eu está pregando, é porque Deus está mandando. De repente, saiu um homem atrás do mundo, estava ouvindo o culto. E veio a ser doidura, Jesus, por favor, batido. Irmãos, eu fiquei, ai, eu cheguei a arrepiar aqui, eu pronto. Essa experiência que eu tive, né? Eu falei, meu Deus, mãe, isso é loucura, né? Se alguém vê isso, fala, nossa, tem dois dois ali, ó. Era ele, eu e mais um irmão que estava com o som. Mas teve que correr com o som, foi na garganta mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus moveu aquele homem e ele aceitou Jesus e salvá-los. Não precisa de nós preocupar, o Senhor Jesus vai te fazer na hora. Se ele manda, nós temos que obedecer. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou. E ali, sua carne rasgada com fé, vivo o caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu, eterno Redentor. Por ser o céu que já me investou. Deus, Deus liberou, Deus liberou, Deus liberou, Deus liberou. E ali, sua carne rasgada com Deus liberou, Adriana, irmão. O homem por nós triunfou, dele podemos o mal ressuscitar. Jesus é meu, eterno vereador, o seu sangue já revido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Do inferno que paga os maus a te dar, do medo da morte, esse dado cruel. Do abismo eterno te pode salvar, só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Jesus é meu, eterno vereador, o seu sangue já revido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus do céu para nós preparou. Onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu, eterno vereador, o seu sangue já revido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Aleluia, o Wesley, você perdoa o Wesley, o Lucio Cláudio pensou já à tarde, que não ia ter som hoje, viu? Não foi intenção nossa não, viu? Mas Deus vai abençoar vocês, que eu goste de vocês, viu meu amigo? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos alegres, estamos felizes. Eu gosto do Senhor. Porque Deus tem que nos abençoar. Graças a Deus, irmãos. Hoje nós estamos sem o som, mas é assim mesmo. Toda essa vida, uma hora vai passar com o reparo, né? E agora o nosso som, para o reparo, é um som muito grande, não fica pronto um dia para a noite, né? Por isso nós estamos aqui. Mas o mais importante, irmãos, é que Jesus está no nosso meio. O mais importante é que Jesus está no nosso meio. Alá vai. Anabacá. Eu me lembro, irmãos, olhando a palavra de Deus, quando Jesus pregava ali, meu amigo, a beira do mar da Galileia. Aleluia. O acompanhamento daquela, daquele, 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 da voz do Senhor Jesus. O acompanhamento daquela pregação do missionário Bico, era o cantar dos passarinhos. Aleluia. E a palavra fluía. Aleluia. O importante, irmãos, o importante é a presença de Deus. É mesmo. Duas pessoas não podiam faltar este culto. Aleluia. É você e o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui. E você está aqui. Aleluia. E, com certeza, nós não vamos voltar do jeito que cheguemos. Vamos voltar cheio de vitória. Abençoados. Porque Deus está no nosso meio. Amém. Bom, vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Você de casa. Que está nos assistindo. Aleluia. Creia. Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Deus vai te dar a vitória. Vamos levantar um clamor ao Senhor agora. Vamos falar com o Papai do Céu. E vamos crer que Ele vai nos abençoar. Aleluia. Ele vai nos dar a vitória. Estamos no culto da vitória. No culto da bênção. Para glorificar e exaltar no nome de Jesus. Aleluia. Vamos entrar no trono da graça. Vamos falar com o Pai. Vai dizendo para Ele aí o que você precisa. Conta para Ele aonde está a sua dor. E creia. Aleluia. Que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da glúcia. Pai eterno. Pai santo. Verdadeiro Deus. Querido Pai. Neste momento. A Deus no nome do teu filho. Amado Jesus. Oh Papai. Sem ti nada podemos fazer. Meu Papai. O Senhor é o rei dos reis. Aleluia. O Senhor é a nossa esperança. Somos dependentes. Somos carente da tua ajuda. Pai eterno. Sem o Senhor nada fazemos. Sem o Senhor não damos conta de nada. Sem o Senhor somos derrotados. Fracassados. Mas com o Senhor somos mais do que vencedor. Porque o Senhor é o rei da glória. E o teu filho amado um dia diz. É me dado todo o poder do céu e da terra. Amém. E neste momento. E neste momento. Amém. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Oh Pai. No nome do teu filho amado. Jesus. Que nós ligamos a terra ao céu. Com nossas humildes e simples palavras. Jesus. Nós te agradecemos. Oh Pai. Por essa oportunidade. Senhor. Nós chegamos aqui. Oh Pai. Caminhando com nossos próprios pés. Não chegamos numa cadeira de roda. Não chegamos numa magra. Mas devolvemos caminhando com nossos próprios pés. Estamos aqui. E podemos dizer. Oh Pai. Estamos felizes. Isso porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vai. Agora Deus. Eu coloco diante do Senhor. Papai. A vida de cada um que está aqui. Desde o menor ao maior. Desde o mais novo ao mais velho. Jesus. O Senhor conhece. Oh Pai. O Senhor sabe. Querido Deus. A necessidade de cada um de nós. Antes mesmo. Oh Pai. De nós falarmos. O Senhor já sabe. O que vamos falar. E agora. Oh Pai. Nós colocamos diante do Senhor. Meu Deus. Este irmão. Nós colocamos diante do Senhor. Quem sabe. Hoje. Ele falou com o Senhor. Pai. O que está acontecendo. Deus. Olha para este irmão. Quem sabe. Chegou aqui. A frito. Oh. A vez está nos assistindo. Meu Deus. Desesperado. Mas o Senhor. É o nosso socorro. O bem presente. Na hora da angústia. Senhor. Olha aí para essa irmã. Aumenta Senhor. A pé dessa irmã. Dê um pouquinho mais de paciência. Para ela. Oh Pai. Meu Deus. Tem misericórdia. Vá Pai. Abençoa este país chamado Brasil. A só troca este vírus. Senhor da paz e da terra. Deus. Abençoa o nosso pastor presidente. O pastor Osmar. A sua esposa. As suas filhas. Senhor. Abençoa. Oh Deus. Abençoa o nosso irmão Ronaldo. Senhor Estevam. A sua família. O Rafael. Jesus tem misericórdia. Meu Pai. A irmã Ibonete. A irmã Ibonete. A irmã Ibonete. O Ginebo. Senhor. Tem misericórdia. Abençoa cada irmão que está aqui esta noite. Papai. Abençoa as autoridades militares. A irmã Ibonete. A irmã Ibonete. Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia. Pai. Toma direção deste puto. Que este puto seja o culto da vitória. E que a tua presença. Continua real conosco. É o que nós te pedimos. E agradecemos em nome de Jesus. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Por isso nós estamos alegres. Irmãos. Antes de nós começarmos o culto. Eu quero fazer uma pergunta. Irmãos. Quem não participou da ceia. Sábado. E quer participar hoje. Só irmã Priscila. Márcio. É. Pede por favor a ceia. Irmã Priscila. Vem cá por favor. Aí o irmão Armido. Vai dar a ceia para a senhora. O último banco virando ali. Não pode tirar a ceia. Vai para você. Viu. Se tiver mais alguém que não participou da ceia. Quiser participar. Aleluia. Irmão. Priscila. Priscila. A ceia está aqui. Pode pegar aqui. Deus está no nosso meio. Por isso nós estamos felizes. Por isso nós estamos alegres. Porque Deus está no nosso meio. Vamos ouvir a irmã Fátima. Louvar a Deus. Aleluia. Com o hino. Enquanto ela louva o Senhor. Você vai dizendo para Ele. Vai contando para Ele o que você veio fazer aqui. Diga para Ele. Aonde está a sua dor. E creia em Deus. Deus está no nosso meio. Deus está no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos felizes. Aleluia. Jesus está aqui. Irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus. Ela disse assim. Aonde tem dois ou três reunidos em meu nome. Eu estarei no meio de vós. Irmãos. Acredita uma coisa. Deus está perto de você. Você já pediu para Ele te dar um abraço aqui esta noite. Você já disse para Ele. Jesus. Eu estou aqui. Você já disse para Ele. Você já contou para Ele o seu problema. O que você veio fazer aqui esta noite. Se você ainda não fez, faça. Porque Ele está aqui. Amém. Vamos ouvir as irmãs louvar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus está no nosso meio. Deus está no nosso meio. Nós rodamos os irmãos capazes, Senhor. Amém, igreja? Amém. Amém. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela, ela te sustentará. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, chejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. Volta, vai, igreja. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela, ela te sustentará. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela, ela te sustentará. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus e vai. Ela, ela te sustentará, não tema, segue adiante e não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus e de os anjos do Senhor aqui cantando com nós. Mas peça o Senhor Jesus para segurar na sua mão, porque as vezes você segura na mão de Deus, pode soltar, mas Deus é fiel, se você segurar na mão Dele, não vai soltar não, vai segurar firme. Glória a Deus, Glória a Deus. Irmãos, nós estamos felizes, estamos alegres, hoje está conosco os nossos irmãos, os cantores, o Wesley e o Clemios. Nós quinta-feira, para pagar, vocês louvam a Deus com dois hinos, amém? Aí quinta-feira, viu Clemios? Quinta-feira, vocês estão atrás de dois hinos. A preferência é para trazer aquele hinos lágrimas, eu acho que o filho está em Malair, né? Pai do nosso irmão, o cantor Wesley. Irmãos, é para em Malair? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Irmãos, é, antes de nós ouvirmos outra melodia, eu quero contar para os irmãos, um testemunho que aconteceu comigo, eu lembrei, ouvindo assim, irmãos, há uns tempos atrás, lá perto de Uberlândia, tinha uma família, que eles vieram do Ceará, e moravam numa fazendinha, e não tinha como eles virem na igreja, porque era de risco. E aí, eu fui determinado, para ir, todas as quarta-feiras, dar o ensino da Palavra de Deus, para eles, para que se preparassem para batizar. E, toda quarta-feira, eu mais a Fátima e mais alguns irmãos, um lugar assim, bem facata, bem humilde, aonde a luz era de lamparina, o chão era de terra batida, uma casinha muito simples, e ali habitava o irmão, a sua esposa e mais três filhos. E eu me lembro, que nós chegamos lá, louvamos a Deus, e o último hino, antes de eu dar o ensino, foi sobre esse, Segura na mão de Deus e vai. E, acabou o hino, irmãos, acabamos de louvar o hino naquele lugar, e eu dei, eu falei sobre a cura divina, missionário, é, Vitor, e eu falei sobre a cura divina, contei, falei a respeito das curas que Jesus tinha feito, e falei a respeito da cura divina, dei o ensino, nós passamos o ensino aí para o intervalo dos trinta minutos, ao terminar o culto, na hora que eu caber o ensino, a irmã veio com a criança, aproximadamente três anos, peladinho, falou para mim assim, pastor, o senhor acabou de ensinar sobre a cura divina. Essa criança, eu lembro dela no médico, segunda-feira, ontem eu voltei de novo no médico, o médico deu o remédio para ela, só que a febre dela, olha para o senhor ver como é que ela está queimando, a febre dela não passou, está muito que eu quero de sonora, o senhor acabou de ensinar sobre a cura divina. O Armir, a pessoa tem que ter um contato com Deus, repalabaixala bacana, a Bíblia, a Palavra de Deus, irmãos, ela não deixa ninguém vergonhado, mas para que isso aconteça, a primeira coisa, o homem tem que ser corajoso, Deus não ama o homem de Deus, não, Deus não gosta de homem de Deus, a segunda coisa, o homem tem que ter um contato com Deus, uma intimidade, irmãos, confesso para os irmãos, que na hora que eu peguei aquela criança no meu braço, queimando, as minhas pernas tremeu, a luz era de lá, o farinha, está vendo, estava fátima, e nós, e o que eu fiz, isso, irmãos, eu peguei aquela criança naquela fazendinha perto de Uberlândia, fechei os meus olhos, levantei a cabeça para cima e disse, senhor, eu coloco em tuas mãos, irmãos, quando eu falei assim, Deus me deu uma visão, e eu vi uma mão muito grande, branquinha, desse jeito assim, você fala, eu coloco a glória em Deus, irmãos, e quando eu, aí eu glorifiquei a Deus, as mães me arrombou sobre o meu rosto, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, sabe quando Deus opera, sabe quando Deus cura, irmãos, quando eu peguei aquela criança, entreguei para a mãe, a mãe começou a chorar, eu falei, o que foi, irmão, o menino salou, é, para a baixada na cara, você pode levantar a mãe da glória a Deus? Irmãos, é isso que Deus faz? Às vezes você chegou aqui hoje, desanimado, pensando assim, as coisas não vão dar certo, não, oh meu, mas como é que está difícil, será que Deus está me vendo? Deixa eu clarear, a sua fé, a sua mente, Deus não tanto está te vendo, como está com você, Deus além de estar te vendo, ainda está com você, para te dar a vitória, Irmãos, às vezes Deus não impede nós de descer no vale, mas Ele desce conosco, Ele desce conosco, e nos dá vitória, a única coisa que nós não podemos é desanimar, aleluia, aleluia, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, você já fez, confia nele, se você não está confiando, passa a confiar, e o que acontece? O mais, Ele tudo fará, aleluia, aleluia, ele vai te dar vitória, é a Bíblia, irmão, não estou a prometer nada para ninguém, nem estou a profetizar nada para ninguém, estou a falar, a Bíblia, a palavra de Deus, 846 promessas de bênção e vitória para mim e para você, Se você querer levantar a mão e dar um braço Deus está no nosso meio Irmãos Nós ainda vamos ouvir mais um Que a nossa irmã diante Quero aproveitar a irmã diante Deu uma sumidinha, agora mais ruim Aleluia Nós vamos ouvir a irmã diante Porque Deus está no nosso meio Daqui a pouquinho o mestre estará transmitindo Para nós aquilo Que Deus já colocou no seu coração Nosso irmão amigo Daqui a pouquinho ele estará transmitindo E com certeza Deus nos dará vitória Amém? Deus nos dará vitória Creia, enquanto a irmã lova a Deus Irmãos, não deixa passar esse minutinho Pouca não passar aqui não Vai dizendo pelo que você precisa Vai procurando pelo instaçoador Acredita, Deus está no nosso meio Ele vai nos dar vitória Amém irmãos? Boa, Deus Obrigado Mais uma vez quero saudá-la da igreja Com a paz do Senhor Amém Glória a Deus Eu pagava neste mundo Não tinha vazio segundo Nem sabia o que fazer Vinha então a porta aberta E o homem estava perto Então eu parei pra ver Era um homem de branco O seu rosto igual o santo Era mesmo o Senhor E o gesto que fazia E a ninguém lhe dizia Vinde a mim, ó pecador A porta da salvação Hoje ainda aberta está Ei, a porta que Deus abre Homem não pode fechar Porta aberta continua E uma voz bem perto sua Ouvindo os corações Deus não cessa de avisar Que a porta vai fechar E vem luz em salvação Hoje a oportunidade Amanhã pode ser tarde Aonde tu vai ficar Quem avisa é o Senhor Deus não ama o pecado Mas Deus ama o pecado Aleluia A porta da salvação Hoje ainda aberta está E a porta que Deus abre Homem não pode fechar Amém, agradeço a oportunidade Amém Glória a Deus Meus queridos A paz do Senhor Para todos Amém Sentado como você está No evangelho de João De Jesus Cristo Que escreveu João Capítulo 21 Versículo 25 Estarei citando o versículo Quero agradecer ao pastor Sal Glória a Deus Por confiar Ministrar perto dele É difícil É difícil Mas alcancei graça Aos olhos do Senhor E aos olhos dele Ao Marcão Varão Do canal No Youtube Nosso amigo Deus continua abençoando Bem Vou falar aqui O versículo que eu citei Fala Que A obra Imensa do Senhor Os milagres Que o Senhor realizara Durante seu ministério Terreno Ao ponto de Se tudo o que Jesus fez Fosse registrado em livros O mundo não comportaria tantos livros Esse é o que Deus fez É o que Jesus fez Glórias ao Senhor Há ainda Milagres Que não estão registrados E eu quero nessa noite Falar de alguns Que não estão registrados Glória a Deus Para sempre Bendito é o Senhor Meus santos Eu fui acometido Por uma enfermidade Desconhecida pela medicina Em minha idade Terra De forma é Que os irmãos Observaram Quando eu levantei Daquele banco Me dirigi à frente Antes de Jesus Me curar Se eu fizesse isso Alguém tinha que me apanhar No chão Eu caia Parte da pele Que você está vendo aqui Veio nascer E crescer Depois Esses ossos Aqui Ficaram quase que expostos De tanto eu Cair de terrizada No chão No cascalho O custo era eu Me sentar de uma vez Ou me levantar Podia apontar Nos cinco dedos da mão O chão rodava E eu Mergulhava em qualquer lugar E aquilo Me entristeceu muito Eu vi as outras crianças Perfeitas Eu ficava observando Os movimentos deles Levantavam Sentavam Deitavam E nada Daquilo acontecia E eu disse Meu Deus Por que eu Eu ficava triste Angustiado Com aquilo Amargurado E Era minha vida Deitava na cama Aí o teto Rodava 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 Até Parava E eu Eu sofria E eu sofria Com aquilo Os médicos Olhavam Não podiam fazer Muita coisa E Quando Quando Um dia Eu estava Em uma vigília Apareceu Uma irmã De Goiânia Eu estava no norte Do estado Apareceu de Goiânia Estava em Tocantins E na vigília Ela foi tomada Pelo Senhor Do Espírito Santo Começou A falar línguas E se dirigiu Até onde eu estava E isso Eu já estava jovem Passando por isso Cotovelo Arrancado a pele Joelhos E o rosto Era aquele problema E eu sofria Quando criança As crianças Corriam de perto de mim Com medo de pegar Aquela doença E eu não sabia Por que era Que eles estavam correndo Corria atrás Aí era que eles Corriam com medo de mim Achando que podia ser Uma doença contagiosa E não era Eu não sabia Eles também não sabiam E eu chorava Por causa da solidão Nenhum coleguinha Queria brincar comigo Corriam de mim Com medo de contagiar Ser contagiado Por aquela doença E eu fui sofrendo isso Até chegar na minha mocidade Pedi ao Senhor Muitas vezes Para morrer Eu falei Meu Deus Eu não quero viver Sozinho Ninguém fica perto de mim Aí Deus Ou essa irmã Já era jovem E foi até onde eu estava E Deus revelou Para ela E disse Olha Tenta lembrar aí A última vez que você caiu Você cai à toa Você roda Contou tudo Deus revelou para ela E eu falei Sim Eu já estava chorando Quando ela falou aquilo Falei sim Falei então Marca aí no caderno Notem em algum lugar Nunca mais você vai cair Nunca mais vai ficar tonta Ela orou por mim E foi na hora Eu fui furado Para a glória do Senhor Eu só fui saber Quando eu cheguei em casa Que eu cheguei em casa Uma hora da manhã Abri e corri para dentro Mais do que depressa Me joguei na cama Fiquei olhando para o teto O teto não rodou Me levantei de uma vez Tudo o que eu fazia E eu caí ao fim Naquele momento Para a glória do Senhor Todo poderoso Já tem mais de 25 anos Hoje eu sento no chão De uma vez Eu levanto Eu faço qualquer coisa Que eu não podia fazer O Senhor me furou Daquela enfermidade Que me entristecia E isso não está registrado aqui Não está Vou falar sobre algumas coisas Que não estão aqui Que o Senhor fez comigo Aqui alguns anos atrás Nesse culto da quinta-feira Glória Aleluia Está ali dentro do meu carro Para aqui Você vê uma bengala Eu usava a bengala Por que ela está no carro? Está lá Deixa lá Eu tenho essa perna esquerda Fraca Tenho essa perna direita Curta Se eu estou em pé aqui Você nem imagina O milagre que Deus fez Para eu estar aqui E não está registrado Na Bíblia Sagrada E nenhum outro livro No dia 25 de agosto de 2014 Me encontrei na medicina Doutor Roquette Não sei se alguém conhece Neurocirurgião Olha lá Conhece Uma referência Professor de medicina Já há mais de 40 anos Que ele é professor Quando eu fiz alguns exames Eletro-neuro-biografia Três ressonâncias Duas tomografias E mais um tanto de exame que eu fiz Que ele pediu Quando eu cheguei lá Com aqueles exames Coloquei na mesa dele Às sete e meia da manhã Morava em Cascalho Rico Na época Eu estava numa fase boa Achando que estava bom Ainda trabalhava Pastor Salmo Irmãos que Nos Ouvem Ele pegou e abriu tudo na mesa Porque eu estava fazendo exame E eu sentado na frente dele Ele começou a olhar para mim E eu Fiquei apreensivo E ele olhava para mim Falei Doutor pode falar Estou pronto para ouvir qualquer coisa Porque eu estava bem Aparentemente Aí ele olhou tudo Falei Fica em pé E eu estava sentado Estava sentado Fica em pé Eu não podia fazer isso Porque eu caia Outro ano Senta Eu Fica em pé Vai ali no canto do consultório Foi no canto do consultório Volta Volta Senta Senta aí Levanta Vai no outro Volta Senta Eu falei Está me tirando Para que tudo isso O doutor pode falar Olha Como que eu vejo aqui Mais de Quarenta anos Em neurocirurgia Quem é portador De tudo isso aqui Não anda Aleluia Não anda Não levanta Você entrou aqui andando Por isso que eu estou falando Para você levantar E andar Sentar Porque aqui é portador De tudo isso Que não anda Não caminha Nem com boletim Com andador Aí quando eu achei Que estava bem Eu pensei Eu estou na frente De um neuro Não estou na frente De um clínico geral Eu estou na medicina Não estou Numa UBS E nem em uma UBSF Estou na frente De um professor De medicina Aí quando eu pensei E me dei Quando eu disse O chão abriu E eu disse Chorei Mais de 20 minutos Querendo conversar Com ele Não falava nada Porque ele disse Que no meu estado Ninguém anda Ninguém anda Ninguém levanta Nem a perna Aí eu comecei Me desesperei A minha fé Eu confesso Abalou Eu fiquei triste Amargurado Angustiado Se Deus E agora O que vai ser de mim Falei Doutor E agora Eu que perguntei agora Falei Doutor É cirúrgico É cirúrgico No seu caso É cirúrgico Era uma cirurgia Passou do tempo Foi para duas Passou Foi para três Hoje são três cirurgias Falei Olha Você quer um conselho De amigo Ou de médico Me dão de médico Eu não tenho amigo aqui O senhor é médico Seus amigos São médicos também Glória Então Não faça cirurgia Enquanto você conseguir andar Eu não sei até quando Você vai andar Eu nunca vi uma coisa dessa Anda Porque duas De tuas Três cirurgias São de risco Se der errado É cadeira de roda Mas eu não sei Se cadeira de roda Vai resolver teu problema Porque você já era Para estar em uma cadeira De roda É o que ele me disse E eu glorifiquei a Deus Tirei força De onde não tem Glorifiquei ao Senhor Porque eu fui diagnosticado Com três lesões L1 e L2 L2 e L3 L3 e L4 L5 e S1 Lesões Depois Radiculopatia Eu tenho um nervo Nessa junta aqui Pélvia Femo Esquerdo O nervo Embolado Dentro da junta Mostra-lhe uma ressonância De maneira que Quando eu vou andando Esse nervo é pressionado E a perna adormece E eu Vou pro chão Mas já tem mais ou menos Mais de dois anos Que eu não caio na rua Glória a Deus Eu caia Só que Pastor sabe Quando eu ia Caia amanhã Hoje eu sonhava Eu sonhava que eu caia No dia eu ia andar Com muito cuidado Era Tira e queda Andava e Caia Tinha gente que chegava Ô moço Você está bebendo Hora dessa Não beba não O homem Bastante eu tinha tomado Dizia Não, não estou bebo É um problema na coluna Me deixa aqui um pouquinho Já tem mais de dois anos Que eu não caio mais Aleluia Fiz Três escanometrias O fêmur Ou a perna Fêmur e tíbia Direita É mais curto Por isso Eu uso a palmilha Mais alta Pra ficar alinhado E eu cheguei aqui Um dia Eu vim Porque Não tinha jeito De ficar em casa Dizia Eu vou Estou passando mal Mas eu vou Vim dirigindo Arriscando Cheguei aqui Não tinha rampa Ainda Subi pelas escalas Com dificuldade Minha esposa Me ajudando Eu segurando aqui Até que cheguei aqui De bengala Triste Dor Que não tinha mais Onde colocar Tanta dor E eu cheguei aqui Os irmãos Os irmãos faziam Um circo Oravam Os obreiros Passavam Orando Aquilo doía Tanto Parecia que estava Nendo uma fogueira Doía e ardi Tudo ao mesmo tempo Queimava Passaram os obreiros Aqui E no dado momento E eu estava Assim Porque eu não Estava Fazer assim Aleluia Hoje eu faço assim Levanto assim E levanto assim Só que o médico falou Não levanta Não anda Ando Eu evito subir escada Eu evito correr Fazer muitas coisas Mas estou andando Todo dia Toda vez que eu tenho Retorno o médico falou Ainda está andando Aleluia Cadê a cadeira de roda? Eu vou sempre Tem retorno De Uberlândia aqui Dois neuro Trata de mito Dois Uberlândia Cadê a cadeira de roda? Não Não comprei não Compra Compra e deixa lá Porque você vai precisar E outro Quando eu vou de novo Cadê a cadeira de roda? Nem andador Nem bengado Não estou usando nada Mas eu nunca vi isso Isso é coisa que Deus faz Mas não está registrado aqui Se fosse nos tempos Que a Bíblia estava sendo escrita Pelo menos um desses milagres Estaria escrito na palavra do Senhor Ele fez E ainda faz Vai continuar fazendo Porque Ele é Deus É o Todo-Poderoso É o Jeová-Rafá É o Deus que sara Glória Não tem mais o problema De tontura O Senhor Jesus tirou de uma vez Por todas E estou andando aí Para a glória do Senhor Não trabalho Já tenho mais de cinco anos Porém Estou de pé Cada vez que o médico me vê Cadê a cadeira de roda? Não tem cadeira de roda Mas como é que é isso? Me explica isso Fui não O Senhor é que é médico O Senhor é quem tinha que me explicar Eu quero saber do Senhor Por que é que eu ainda estou andando? O Senhor já falou que não tem jeito Aleluia Deus Ainda faz Milagres Hoje eu passei a tarde inteira No bairro Gutierrez Ajudando ali na obra de Deus De pé Aleluia Orando Intercedendo pelo povo E vendo Deus fazer Deus ainda faz Glória a Deus E Deus vai fazer Aqui nessa noite De novo Sim Oh Pai Você achou que O teu caso é mais difícil Que esse? Não Caso muito mais difícil O Senhor vai desafiar A medicina Glória a Deus Oh Glória a Deus Ele é especialista Essa tíbia Esse fêmur Foi ele que fez E furtou na verdade Mas eu estou de pé Para a glória Do Senhor Aleluia O que é que te incomoda? O que é que está acontecendo Com você? Qual é o tamanho do problema Que bateu na tua porta? Quero dizer para você Para o Senhor isso aí Não é nada Ele vai Ele está interessado Sim Em dar vitória Para você Ele quer Dar vitória Para você Ao meio Porque não aconteceu Ainda tem a hora certa Enquanto isso Você está vindo Está ouvindo O que é que Deus faz Você está aprendendo Está tomando um gosto De ficar na igreja Para quando você For curado Você não ir embora E não voltar mais aqui Tem que continuar Eu sei que muitos Já foram curados aqui Nesse culto E já foram embora Não voltaram mais E provavelmente Nem vão voltar Mas porque o Senhor É fiel Houve oração da igreja E tem compromisso Com apelado Ele ainda é cura Oh glória a Deus Bendito é o Senhor Para todos sempre Eu quero ficar aqui No capítulo 5 Do evangelho de João E o versículo 5 Jesus encontrou Um homem Que estava Há 38 anos Que ele estava Paraplégico Sim 38 anos Ele não estava 38 anos ali Não estava lá Mas 38 anos Que ele era Paraplégico Eu não sei O que foi Que ele fez Mas no versículo 14 Depois que ele foi curado Aí Jesus encontra ele Ele era onde? No templo Fazendo o que? Agradecendo O que mais? Adorando Ele não se esqueceu Daquele que fez por ele Continuou Adorando Adorando Jesus encontrou ele Ah sim Você Estou parafrase Você agora está bem Versículo 14 Do evangelho de João Capítulo 5 Você está bem Agora tem uma coisa A recomendação Não peques mais Para que não Que aconteça A coisa pior Porque eu entendi aqui Que ele era O problema dele Foi decorrência De um pecado Que ele cometeu Dá-nos a entender Pela expressão De Jesus Para que não Te aconteça A coisa pior Agora irmãos O que é que é pior Do que ficar Em cima de uma cama 38 anos O que é pior? Eu fiquei em cima De uma cama Cinco anos Comecei a andar Com cinco anos De idade Doente Coro em osso Em cima de uma cama A medicina olhava E não sabia O que era aquilo Não sabia o que fazer O que me dava Eu não resolvia Cinco anos Em cima de uma cama Coro em osso Milagrosamente Comecei a andar Meus pais Também aqui em Piracaíba Para quem quiser Confirmar isso Cinco anos Aí minha mãe Chegava e falava Ô Francisco Meu pai O que? Vem olhar o Almi Eu quero dormir um pouquinho Minha mãe Ficou praticamente Cinco anos Sem dormir direito Me olhando Olha que ela Conselhava eu gemia Aí meu pai Falava Não Eu não vou olhar ele Não Porque eu não Vai amanhecer Viu mesmo Essa era a resposta De meu pai Para ela Não tinha chance A medicina Falava que eu não Ia amanhecer Viu Amanhã Amanhã E hoje Já passaram-se Mais de quatro décadas E eu estou aqui Porque o Senhor Entrou com providência O Senhor Quis me curar Estava aqui na medicina Há poucos dias Uma mãe Brigando com o filho Que é aquele espírito Que não se aquieta Filho saudável Que tem energia Minha não corre para cá Começou a chamar O menino de Satanás Começou a xingar a criança E eu não aguentei Falei Mãe Para aí Deixa eu te contar Aqui uma coisa E teu filho Está correndo É saudável Sabe o que passou Quando eu comecei A contar ela Em minha história Porque eu fiquei Cinco anos Em cima de uma cama Ela falou Não moço Pode parar Deixa eu agradecer A Deus Porque meu filho É saudável Aleluia Oh Aleluia A Bíblia diz Em Provérbios 27 Versículo 7 Para a alma faminta Até o amargo Se torna doce Mas a alma farta Pisa em farro de mel Essa é a realidade Oh glória Eu queria caminhar Não tinha força Eu queria fazer Alguma coisa E não podia Eu queria me levantar Eu queria andar Como os outros E não podia Glória a Deus Porque o Senhor Me curou Não está registrado aqui O milagre Que Ele vai fazer Na tua vida Não vai estar registrado Aqui também Porque Ele ainda Faz milagres Onde é que iríamos Encontrar tanto livro Para escrever Tudo o que Ele fez Ele fez Está fazendo E vai continuar fazendo Inclusive você Deixa eu dar uma notícia Para você Você está na lista Você está na fila Para ser curado E pode ser hoje Pode ser agora É questão de fé Estende a sua mão No momento E toca na orla De seus vestidos Porque Do Senhor Vai sair Virtude Saradora Mais uma vez E pode ser você Creia nisso Deus é poderoso Eu não sou melhor Do que você E o Senhor fez por mim Também fará por você Fará por você Que está assistindo Está no canal Onde quer que você esteja Seja qual for o teu problema Você não morreu ainda Então há esperança Isso aí para Deus Não é nada Ele vai entrar Com providência Ao teu favor E você vai glorificar a Deus Se está no leito Tenha força Tenha fé E levante Em nome de Jesus Se está acamado Alguém que está entubado Alguém que está Em qualquer tipo de coma Por isso Como é que é induzido O Senhor tem poder De arrancar de lá E colocar aqui Para contar E o nome dele Se glorificar Amém Meus santos Eu disse que ia contar Alguma coisa Que não está Nesse livro registrado Foi um pouquinho Só do que eu contei Para você Isso Eu passei por isso E hoje estou aqui Não sinto Absolutamente Nada Tem esses problemas Por aqui Que os médicos Disseram que tem Eu não estou nem aí Eu estou glorificando E exaltando o Senhor E agradecendo a Ele A cada momento Deus em Cristo Continue nos abençoando Guarde em teu coração E o Senhor falar de novo Você está na fila Você foi sorteado Para ser curado Glória a Deus E pode ser nessa noite O problema A porta que você abre Pode ser que o Senhor Vai bater E vai abri-la daqui a pouco Se ela está trancada É por dentro É lá que o Senhor está E é para você Que Ele vai abrir Amém E você vai glorificar Você vai exaltar O nome Do Todo-Poderoso Que Deus nos abençoe Grandemente Pastor Salve Muito obrigado Foi o que Deus colocou Em meu coração Porque tem alguém Que precisava ouvir isso Hoje aqui Nessa noite Em nome de Jesus Muito obrigado Você pode levantar A muita glória a Deus Olha o que Deus falou Se você crer Com certeza Deus vai te dar vitória A Bíblia que seja feito Conforme a sua fé E a mesma Bíblia diz Sem fé Sem fé é impossível Deus abençoe Deus abençoa A palavra jamais voltará A palavra jamais voltará vazia Aleluia Só você que entendeu A voz Levanta a mão E dá a glória a Deus Só você Aleluia Vamos nos colocar de pé Vamos fazer oração Deus abençoa Deus abençoa Essa noite Agora pai Eu peço ao senhor Vai de contra pai Com a vida de cada um Que está aqui Esta noite Meu pai O senhor conhece E sabe a necessidade De cada um E aquele que está Nos assistindo Pai Entra com a providência Entra com a vitória Pai Meu Deus Abençoa cada um de nós Dá para nós Pai Um fim de semana Abençoado Livra nós Pai De seguir o maligno Ser conosco Guarda nós Ó pai É o que nós te pedimos E agradecemos Em nome De Jesus Amém Você pode ser dentro De uma pessoa Que a graça E a paz De nosso senhor E salvador Jesus Cristo No amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Esteja com todo E o povo diz Amém Vamos em paz Com Jesus de Nazaré Deus abençoa Ó que é Quinta-feira Você conta este mundo